Salve, salve, meus queridinhos! Como estão vocês? Tudo belezinha? Tudo certinho? Como é que vai? Como é que vai, meu querido? Como é que vai? Comenta aí pro Gudo. Eu quero saber como é que vocês estão, cara. É, mano. Comenta aí, porque é por aqui que a gente consegue conversar um pouquinho. Então, comenta aí como é que você tá. Pergunta como é que eu tô. Se quiser perguntar alguma coisa pra mim, pergunta pelo Luli. Manda mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Vou tentar responder todo mundo. Tentar deixar coraçãozinho em todo mundo. Não, coraçãozinho, eu sempre deixo coraçãozinho em todos os comentários. É ou não é? Comenta aí quem já recebeu um coraçãozinho no seu comentário do Gudo. Ah, muita gente já recebeu. Se você não recebeu, vai receber nesse vídeo, mano. Pode comentar que você vai receber nesse vídeo o like, o coraçãozinho eterno, meu querido. E também, manda seu nomezinho eterno, seu... Ah, sua hashtag e o nomezinho lá no Gudo Games. Vai lá no Gudo Games, na live, que lá a gente tá adicionando vocês, tá? Então, bora lá pro vídeo. Fica ligado que, ó, hoje a gente vai atrás de uma figurinha muito incrível, muito diferente, muito style, muito top, que veio uma atualização dela. E, mano, você tá ligado já do que eu tô falando, tá? Então, bora pro vídeo agora. É, meu querido, pra você que tá começando agora, mano, se você não tá ligado, eu acho que muita gente tá ligada. Não, será que a gente tá começando hoje, mano? Deixa eu ver quantas figurinhas eu já tenho. Eu tenho 67 só. Meu Deus, é boa, quem é a figurinha? Pessoal, pessoal, comenta aí, comenta aí quantas figurinhas você já tem. Quanto? Eu tenho 60 e poucos ali. Os tuques que eu fiquei sabendo já tem 80, mano. Já tem muita figurinha. Eu não sei... Mano, é muita figurinha, cara. Tem figurinha muito secreta, hiper, hiper, super difícil de pegar. Eu já soltei vídeo sobre isso, que é a... O quê? Hã? Tu não tá ligado, mano? Então vai ali no canal, se inscreva no canal. Porque tem, mano, tem como pegar duas figurinhas do famosão, do super famoso aqui do PK-XD. Tu não tá ligado do que eu tô falando? Corre lá que tu vai querer saber também como pegar. Muito da hora, tá? Muito da hora. Vamos ver se tem alguma figurinha... Alguma figurinha... Se você entrar aqui, ganha alguma figurinha. Se eu botar a roupa aqui do colégio. Será que acontece alguma coisa? Tá, não aconteceu nada aqui. Eu vou botar todas as... Ah, eu vou sentar até na cadeira, mano. Vamos ver se acontece. Tá, vamos sentar nas cadeiras aqui, então. Vamos botar essa roupinha aqui, então. Tia, professor. Ah, mano, não será? Ah, não tem nada aqui. Ah, não acredito. Tá, vamos pra próxima... Opa, aqui pode ter. Aqui pode ter, hein. Senta aqui. Não deu. Beleza, então. Beleza, meu. Beleza. Aqui. Mano, olha que da hora. Ah, para que da hora. Opa, você tá nas cadeiras também. Vai aqui. Tá. Nada, nada, nada aqui. Nada. Vamos sentar aqui. Ah, que cara. Cara, por quê, mano? Podia ter uma figurinha. Você entrou na escola. Você é um doido. Já pensou? Não tem. Vamos comer tudo aqui. Comer tudo, né, meu? Uou, comi tudo. Opa, não. Tem que tomar aqui, ó. Bugou, bugou, bugou. Deu uma bugadinha. Ih, tá bugado, mano. Não tô comendo as coisas. Ah, eu vou sair daqui que tá bugado. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos dar uma bisolhada. Vamos lá ali fora. Porque, mano... Ah, tem que levar o pet pra pet. Vamos levar o pet pra pet. Mano, mano... Será que tem... Ô, comenta aí, pessoal. Uma figurinha muito secreta que você conhece e ninguém sabe. Comenta aí. Vamos ver se alguém descobre uma figurinha muito difícil. Porque tem muita figurinha ali, galera. Ô, que roupa é essa, Guter? Vou botar minha roupinha. Agora sim. Agora sim. E então, pessoal. Tem muita figurinha aqui no PKGDzinho que é secreta. Tipo, secreta mesmo. Tu não sabe como pegar ela. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, antes de tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Se o pessoal tá me seguindo. Pessoal, me siga aqui, ó. Guter96. Siga aqui. Me siga aqui no PKGDzinho. Já tirei foto com o Stux. Tirei foto com o Admin. Mano, tem foto com o Admin, mano. Ó, na casa dele. Fui na casa dele. Olha lá. Olha lá. Ah, que mano. Olha, tirei foto com ele. Muito da hora. Muito da hora. Ó, me siga aqui. E Guter96 é o meu Instagram também. Se você quer ir lá também. Ver as pozinhas que eu posto lá. Corre lá também que eu posto muita coisa. Ó, olha só. Olha só. Olha só quem é. Um Kratle também, mano. Tudo bem. Oiê. Vou dar oi pra ele. Oi. Sim. Sim. Tudo bem. Ah, que da hora, mano. Ah, visse como é legal, mano. O PKGDzinho é muita gente aqui que pode jogar junto. Muito da hora. Ah, que legal. Que legal. Ó, tá bem também, mano. Então, pessoal. Ó, que legal. Mano, uma coisa que poderia ter também aqui. Era uma figurinha. De quanto pode ter mais amigos. Olha, ela mandou um tchauzinho pra vocês. Vamos tirar uma foto com ela. Vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto com ela. Vamos ver. Bugou minha câmera, mano. Que isso? Minha câmera tá bugada. Ih, tchau. Ah, ia bater uma foto. Ah, ela saiu bem na hora. Ainda bem que ela não tava aqui, porque é a minha câmera. Minha câmera bugou, man. Que isso? Que isso? Olha isso. Nossa, mano. Peraí, que doideira foi essa, man? Não, não, não. Eu tenho que... Olha isso. Olha isso. Ai, o que que é isso, mano? Vou ter que compartilhar isso aqui, porque, meu, que bugado, que bugado, que bugado. Ah, pessoal. Vamos ver. Ó, sabe uma figurinha aqui que poderia ter muito da hora aqui? Ah, eu acho que... Ah, vamos lá primeiro lá na minha casa. Que eu quero mostrar pra vocês. Porque, cara, pensa, pensa, tem muita figurinha aqui. E tem figurinha de uns famosos aqui, tipo o Admin. Tipo, o Admin é famoso, ele tem a figurinha do Admin. E também poderia ter a figurinha, sabe de quem? De quem? Cara, da Hello Kitty, mano. Sério, poderia muito ter a figurinha da Hello Kitty pra quem tem, tipo assim, comprou os itens, ou tem a casa, mas já tem até a casa da Hello Kitty. Mas eu queria a figurinha da Hello Kitty, sabe? Porque, ó, tipo assim, tem itens da Hello Kitty. Ó, quer ver? Tem o fonezinho da Hello Kitty. E quem tem os fonezinhos, os itens, poderia ganhar, tipo, uma figurinha da Hello Kitty, mano. Sério, é muito legal uma figurinha. Eu queria uma... Eu queria. Você não queria? Será que tem algum... Será que tem aqui? Vamos olhar aqui. Será que não tem uma figurinha da Hello Kitty, galera? Onde será que pode ser? Aqui é todos. Aqui, ó. Aqui, desafio de pets. Aqui é minigames. Vamos ver a... Aqui eu acho que é a atualização, ó. Ah, aqui é... Papai Noel. Ah, Halloween. Aniversário. Esse aqui não dá de saber ainda o que que é. Mas depois a gente vai abrir lá na live, né, galera? Eu sempre abro lá na live. Ó. Não. Não é. Achei que era. Fotogênica. Hum... Hum... Tá, não. Galera... Ó, ó, ó. Ah, figurinha da de mim. Eu tenho figurinha da de mim, mano. E vocês têm? Ah, mano. Eu tenho figurinha da de mim. É, galera. Eu não encontrei aqui. Poderia muito, muito... Ah, tá aqui, ó. Casa da Hello Kitty. Mas, cara. Poderia ter uma... Uma... Ó, porque quem possuiu a casa da Hello Kitty. Mas quem tem os itens da Hello Kitty. Poderia ter uma figurinha da Hello Kitty. A Hello Kittyzinha, mano. Seria muito legal. Eu gostaria muito, tá? A casa é muito da hora. Eu vou te falar. Essa casa aqui, galera. Quem não tem... Mano, essa casa é muito incrível, cara. É muito incrível. Olha esse... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui, mano. Olha que bonito. Não. Não, mas a figurinha... Tá faltando ter essa figurinha. Eu queria muito ter. Será que tá escondida? Comenta aí. Comenta aí se tá escondida essa figurinha. Porque eu quero saber muito se tá mesmo, tá? Mas é muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final, tá? Sério, sério. Muito obrigado a vocês que estão aí. Sempre acompanhando. Sempre curtindo tudo aqui. Pessoal, se inscrevam no canal. Lá no Guter Games também. Que tem live lá, beleza? Então é isso. Espero que a gente encontre essa figurinha da Hello Kitty. Já pensou essa figurinha da Hello Kitty? Seria incrível, tá? É isso. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.